O Supremo Tribunal Militar julga nessa quinta-feira um recurso apresentado pelos oito militares condenados pela execução do músico Evaldo Rossi dos Santos, assassinado com 60 tiros no dia 7 de abril de 2019, um caso bárbaro que aconteceu na Zona Norte do Rio de Janeiro. A viva do Evaldo, a Luciana dos Santos de Nogueira, concedeu uma entrevista exclusiva ao jornalista Luiz Almeida aqui do ICL Notícias comentando sobre o julgamento. É uma entrevista muito forte, que tem aí um desabafo dela e fala que tudo mudou na vida dela e que hoje há uma mistura de sentimentos entre tristeza e saudade. Sofre até hoje e aguarda por justiça, para que a morte do Evaldo não seja apenas mais uma nas estatísticas. Ela diz que está bastante ansiosa com esse julgamento de hoje, mas que infelizmente não vai poder comparecer à Brasília por não ter esses recursos, que ela queria estar lá e não estar aumenta a ansiedade. E se diz com bastante medo, né Vivian? Porque ela sabe que o Brasil, ela diz que o Brasil, a justiça é falha, que muitas vezes a justiça não ocorre e fica preocupada por saber que eles são julgados pelos próprios militares. É uma questão aí bem complicada, inclusive, esse julgamento de militares por próprios militares. Enfim, ela afirma que está aí muito ansiosa, muito tensa, espera que a justiça seja feita e precisa acreditar nisso para se manter de pé. Então, vamos lá.